Aquele tipo de gente que tem piercing. Aqui, 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 aqui. Fura mais! Tá pouco ainda! You make me go... Foda-se! Atirei o pau no gato. Pula a fogueira, iaia! Pula a fogueira, ioiô! Ah, não, mas... Ai, errei. Aí a pirralha vai lá e posta. Take it back to Marroland! A moça não tem idade nem pra ir no brinquedo do Hopi Rádio. Fica chios! Sempre tem o cuzão do... Segue no Insta. Você vai lá. Dá uma espiradinha. Congelou? Estátua? Não sigo, não. Bom dia, dia! Bom dia, sol do dia. Bom dia, dia, porque talvez tenha sol. Bom dia, sol, porque talvez tenha dia. Bom dia, look do dia! E o Oscar vai para Alvin e os esquilos! Amiga, vambora, vambora, chega. Ah, não, cara, só precisa daqui, vou te dizer assim. Sabe que é música no celular, né? Eu sei, só que eu tô acabando a treinar. Ah, eu já sei, vocês são os gatinhas, né? Hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário de quem? Eu vou te atacar! Você me respeita. Parece aniversário. Amiga, eu já tô saindo de casa. Gata, só falta secar o cabelo. Não tem roupa. Ai, tô gorda. Não vou mais. Don't you wear me say, I just walked away, I will always walk away. Você é legal? Se fode. Você é fofo? Se fode. Você é amigo? Se fode. Ah, então o segredo é ser filha da puta, é isso? Batana em geral. Ele não tem cá, ele não tem teto. E se ficar com ele é porque é trouxa. E eu vou rá, 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 rá. E dá sua cara. Alô, polícia? Pois não? Tem um ladrão aqui no meu quintal. Ó só, aqui na delegacia tem oito. E eu não perturbei ninguém por isso. Oiê. Tava aqui pensando, por que eu não tô nas suas outras redes sociais, hein? Todas as minhas tô aqui embaixo. É só você seguir. A tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver ontem, né? Em casa. Beijo. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Ah, não, mas... Ai, errei. O que foi? Deixa eu ler em paz, cara. Me deixa ler. Uma boa noite pra você que está bêbado no bloquinho de carnaval. E boa noite pro ladrão que roubou seu celular. A gente tá vendo esse vine agora, né? Me dá um vine aí, tio. Cadê o grito da galera? Quero saber quem é que tem Snapchat nessa porra. Vamos bater um papinho. Olá, vamos conversar. Oi! Tá em mal! Smack ela! Cadu? Porra dela. Qual o apelido do seu namorado? É, né, amor? Por quê? Por que eu ainda tô procurando ele? Tô de aparelho na moda, galera. Que isso? Isso é moda? Parece que tá sujo, lindo. Ué, tá comendo sobremesa antes de raspar o prato. Guarda! Guarda! Estão dispensados, turma. Mas, professora, eu não entendi. Problema! Teve aula toda pra perguntar. Vamos embora, professora. Para. Deixa ele estudar. Para. Sai, beca. A pessoa é tão apegada ao trabalho que traz o telefone pra casa. É sério, é só o telefone da minha mesa. Tava dentro da minha bolsa. Olha o probleminha. Uma tica pras potrancas da academia. Jesus falou pra dividir o pão, linda. E não só Tietchan com a calça legging. E pra vocês que acham que não tem vida social fora do Vine, tem que sim. Aqui embaixo estão todos os meus contatos que vocês podem encontrar nessa vida, gente. Me segue. Olha quem está no Rio, parceiros. Oi, gente, hein? Esse monstro! O sorriso no meu rosto ninguém tira. Gentileza, eu já era gentileza. Mais amor, por favor. Filosofia na selfie. Por que menos? Por que preciso? Amor, para com isso. Ela é só minha amiga. Hum, lindo. Evoluída essa sua amiguinha, né? Piranha na terra. Novo, nunca vi. Técnica informática, posso ajudar? Olha só, uma penbrava não está entrando no USB. Vire, senhora. Querida, acho que de costa ficou um pouco difícil de ver, né? É sério, amiga, já superei. E aqui, postar uma foto nova. Rapidinho aqui. Hum, ok. Dia 2 de agosto vai ter o quê? Zondíaco! Aonde? Te julga, tênis clube! Come on, Barbie, let's go party. Is that a yes or no? BAM! Tadinha a cara de assustador. Ô, Nene, tá com medo, né? Tá tchau. Fia na ladão, garota? Tá estalando. Mó piranha, super rodada. O coné é tu mesmo. Visitando uma pessoa querida na cadeia. Filha, você tá bem, filha? Tô cuidando do peito de você. Você tá comendo direitinho, meu amor. Ué, Dubai? Vou apresentar pra vocês o meu... Cochorro! Ela é uma criança muito bonita. Ela é assim... Para, garota. Tchau, 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 tchau. Eita. I can't be like a wreck! O que foi? O que você achou, filho? Achei meio bosta. Só vim observar aqui pra saber quem é que te perguntou alguma coisa. Arte de dormir com o cabelo molhado. Acordar com peiteados completamente exóticos. Eita. A gente fez uma gordice hoje. Garota, você é gorda. Logo, tudo que você fizer vai ser gordice. Aprenda, aprenda a lidar. Você é gay? Não, por quê? Porque tem jeitinho. Ah. Você é médica? Não, por quê? Porque tá adorando tomar conta da vida dos outros. I'm singing in the rain. Olha o disco voador! Cadê? Aquele tipo de gente que tem piercing. Aqui. 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 Fura mais! Tá pouco ainda! Amiga, você não sabe o que dá. Ai! Quando Deus te desenhou, ele escorregou com o lápis aqui. Deixa eu te dar uma apagadinha. Aí ficou com a coisa da monocelha. O que você achou da nova parede da para? Eu tô embaixo da bunda do maracujá. Olha só. You make me go. Foda-se. Atirei o pau no gato. Dá beijo e boa noite, filho. Boa noite. Não é mesmo? Você não é tão conversativa, não é tanto de falar, né? Então, contigo não. Só faltou três coisas pra ser uma empresária de respeito e sucesso. Empresa, respeito, sucesso. Aí tu vai lá no perfil da periga. Bloqueado. É incompreensar a sua periga que ela faz questão de deixar aberta, não é, plateia? Sumente. Na moral pode parecer uma boa ideia pra em si. Mas vamos lembrar aqui que o Titanic também parecia ser uma boa ideia. E olha aí o que deu no final, né? Tentem descobrir que cantora eu sou. Tudo que quer me dá. Aí você vai numa loja, a vendedora te pergunta. Patática, deseja? Deseja todas as inimigas vida longa. É bem que onde é que você cortou seu cabelo. Ai, amiga, eu brinca pra você, eu brinca pra você, eu brinca pra você. Dá a mãozinha aqui pra tia. Vamos fechar essas pelucas, porque a mulher é sacaneou. Vem cá, vem cá. O que que tem na minha camisa? Taj Mahal. Tere, 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 tere. Uuuuh! Aí volta aquela amiga gorda. Lembra dela? Resolve colocar uma blusa amarela. Parece o quê, minha gente? O astro rei sol. Consegue ver pelos meus óculos onde eu estou? No maracama! Praia, aqui, brinca, nas. Miso, diretor, smar. Gravação. Arte ou academia. Por quê? Se você malha mais a sua língua do que o seu corpo. Hein? Dica pra perder peso. Vire sua cabeça pra direita. Depois vire sua cabeça pra esquerda. Faça isso repetidas vezes quando te oferecerem comida, ó. Vocês pediram. Eu talvez não tenha pedido tanto, mas ela já está chegando. Aguardem. Só mais um pouquinho, só. E aí, como é que eu tô? Tá linda, tá linda. Tá show, hein? Pelo amor de Deus. Oi, alô. Que isso? Você devia saber isso aqui. Isso foi, dava três anos atrás. Eu não lembro que eu jantei domingo pra lembrar disso. Pelo amor de Deus, é uma comédia, meu. This is the park when... Eu não te perguntei, eu não quero superior. Pra mim já chega. Esqueci o carregador. Bate aqui. Pô, mãe, me dá o iPhone 6 aí. Tu lá merece o iPhone 6? Não, é que é? No caso, eu te livrei de nove meses de menstruação. Acho que eu mais do que mereço. Oh, meu Deus. Quem é essa pessoa? Sai daqui. Aí você vê aquelas meninas bonitas de coca no Tumblr? Mas aí vai eu fazer e fico parecendo uma cebola. Ô, cabelo, cabelo meu. Se você não fosse meu, eu ia agradecer. Sabela, vambora de ligar esse computador aí que tá jogando muito esse tal de The Sims. Fui nomeada pra esse bucket challenge, mas tô muito doente e não vou poder participar. Mas o mais importante é isso tudo é doar. Eu fiz a minha parte, você. O Vine me deu risadas incríveis. Momentos inimagináveis. Amigos indispensáveis. Fãs incomparáveis. Sempre ouviam faz o Vine disso. Puxa, filho. Vou continuar. Brasil no sonho, desço o raio, vi... Cabou? Cabou! Forra! Ai, 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 ai. Tá doendo, mãe. Tá doendo. Não tô porra nenhuma. Luz, câmera, ação. Não, cara, não é esse, não. Flor. Oh, oh. E qual o seu tipo? Água de loura, alto, musculoso. Não, não. Ó positivo, ó negativo. Positivo, né? Odeio caras depressivas. Agora por causa dessa porra, dessa culpa das estrelas... It's hot in the stars. Qualquer pessoa que fala ok pra mim, já fica o como. Tá me querendo. Já devolvo um ok. Ai, biscotti, vai lá. Sai 3 mil cestas. Beijo 987 bocas. Fica uma cesta em casa, descansou pra casar. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café, um papo de jacar. Isso é você que pensa nos seus vibes? Não, não, não. Vou descontar o segredo. Eu tenho 7 bolivianos no porão. Eles pensam pra galera dar um oi aqui pro Vine. Isso! Ai, oi! Cara, por um dezembro esse tempo, eu tava tão sumida. Mas é uma pena que você me achou, né? Sabe quando é que você descobre que você tá velha? É que você resolve o vire x zero. Os meninos têm mais de 10 anos de carreira. Não sou ontem, gente! Eu tô velha demais! Olha só, euzinha, não comenta o mesmo erro duas vezes, tá? Eu comento logo assim, porque é pra poder ter certeza de que tá errado, gente. E no Discovery Channel de hoje, vamos mostrar como viviam os dinossauros Rex. Guys, you won't believe this. Tania Tamp is here, oh my god! Oh my god! É, eu vim do céu. Eu estou indo para o céu. Seguindo a luz. Momento de reflexão. Feliz era a Eva. Eva! O cadão não teve ex. Não rolava as amiguinhas. E ela não teve sogra, meu amor! Vocês acham que eu só estou coberta? Não, 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 queridinho. Como é que eu tô gravando esse vibe sem me destapar? É que no meu cuberto eu tenho mangas. Yeah! Ah, gente, desculpa, mas eu preciso desabafar. Acho muito engraçado aquele pessoal que coloca no Instagram, no Twitter, falando oficial, falando real, sendo que nem o padeiro sabe quem é. Tá pensando naquele caminho? Se bem que eu vou protestar no Sérgio Grosma, pro Azedu parar de mostrar a cara. O legal era vocês assim, caralho. Você tá numa calçada, seguindo. Uma velhinha, que anda parecendo uma lesma. Você atravessa. A bendita atravessa junto. Eu volto pra mamãe e pro papai. Swag, banana, p... Quer ter... Vem cá! Não precisa gritar, não. Não precisa. Isso daqui, ó. E isso daqui! Pedreiros, garapedeira, né? Vocês estão andando na rua. O cara te dá uma cantada. Não é possível que alguma galáxia que acredite que eu pare e quero dar pra ele. Momento de reflexão. Reflexão é o caralho. Aqui é o Vickteiro, cara. E o Vickteiro não reflete, não. Ele é burro. Vem aquela amiga gorda. Sem pede, sem bunda. Veste o tubinho branco e perguntam a amiga que eu tô bem. Ah, é ser o bolo da lei seca. Oi, linda. Me tira outra dúvida aqui rapidinho. Você e ele namoram ou vocês só tiram fotos juntos? Não compre o ômega 3, senão sua voz vai ficar assim. Quer dizer, tem aquela menina magra, sem bunda, sem peito, bota um vestido branco, tubinho e fica parecendo o quê? Um cigarro vendido a varejo, gente. Agora tá gravando. Eu sou aqui a mãe do B, estou aqui, Caísa. Somos amigas. Sempre no rato. Procurando o memo. Onde é que ele está? Mas tô gripada. Mas é bem feio, Isabel. Ninguém mandou em julho de 2012 andar descalço depois do banho quente, quer dizer. Momento de reflexão. Amor, ao contrário, é Roma. No caso, fica na Itália. No caso, no mapa, parece uma bota. Que no caso, representa o pé na bunda que você vai tomar. É porque ele, na verdade, não tá gravando. Oh, meu Deus, quem será que está aí? Perguntinha. Se a palavra caputino tem dois Cs com som de T, isso quer dizer que a Pucca enganou a gente esse tempo todo. Ha-ha! Eu tava falando, caralho, peraí. Peraí, que eu não tô no meu Vine. Me segue, cara, me segue aqui. Vem cá, vem aqui, Afonçado. Esse é o Vine de Páscoa. Porque todo mundo fez um Vine de Páscoa e eu não fiz. Por quê? Porque eu não tive ideia. Por quê? Porque é Páscoa. Então o que tá tendo é isso? Feliz Páscoa. Pablo, com cinco notas, qual é a música? Essa é a Javranca, Silvio. Certa a resposta. Isabela, que está na cena da noite toda? É só deixar ter, mãe. Deixa ter a minha mão na tua cara. Busada. Você é chica? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Filhos da puta. Pelo amor de Deus, gente, essa garota não para de comer. Para de comer, Isabela. Gente, já 2 de agosto estreia Zodíaco. A pessoa que eu não vi o que tá fazendo. Entra na página. E ela não tá bem. Acabou. Pô, uma gostosa, irmã. Olha a pechinha, cara. Olha a pechinha. Tá com fome, Isabela? Tô. Tá vendo? Aham. Tá com nojinho? Viva a tia, moa. Ai, moça, eu posso mudar? Cara, eu tô no carro da DJ Rafa do Vine. É a DJ Rafa do Vine, cara. Me segue. Mãe, o que você tá fazendo aqui, irmão? É que eu não tô entendendo porque o quarto tá lá. Apareceram lixar. O limpou? Não limpou, né? Que desenho é esse? Pequena sereia. Oi, linda. Me tira uma dúvida aqui rapidinho. O que que a sua legenda de paz, amor, positividade e good vibes tem a ver com a sua foto empinando a bunda? Navegue limitado com a Team Web. Você atingiu seu limite máximo de navegação. Oi, vamos decidir aqui? Daqui aproximadamente uma hora eu estaria arrancando meu siso. Aí você me pergunta. E o cu? Tá que tá trincado, amiga. Passa nem a seringa da anestesia. 4, 5, 7. É o meu. O seu voo foi cancelado. Sério? É brinque sua, cara. Meu ex tá com outra. E daí? Amiga, aprende uma coisa. Deixa eu falar. Tem que doar brinquedos usados para os mais necessitados. Amiga, tem que cantar de dupla. Aí, vamos. I came in like a wrecking ball. Sai aí, Rafa. Vai, carota. Quem sou eu? Oi. O Brian. This is how you remind me. Parabéns. Cai, essa é a minha música. Não, agora é a minha música, cara. Fala, fala, fala. Mas o cantinho da parede da casa dele tá como? Cheio de terra de aranha. Fala aí, é o estante. Cheio de pó. Opa. Tem uma observação a fazer. Você pode me encontrar em todos esses lugares aqui embaixo, ó. Portanto, me adicione. Cara, tu sabe que é impossível brigar com alguém falando bolhas, né? Aham. Bolhas! 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 E aí, princesa? Desejo a todas inimigas vida longa. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento. Mãe, dá esse ovo. Porra, não, cara. Toma esse, também é gostoso. Toma, mudou a vida, olha só. Oi, amigo, onde você tá? Toma o túnel, a ligação pode cair. Eu chego em cinco. E você? Tô estacionando o carro. Mozão chegou. Saudades, mozão. Mozão tá no barco. Se eu quiser saber do mozão, eu sigo o mozão, tá? Ui, tá passarela aqui lá na beira. Então, é gatinho, cara. Fala oi pro pessoal do Vine. Oi. Douglas, pode pegar, cara. Não tem problema, não. Tô com problema, não. Aquele menino Hitler. Conhece? Ah, Hitler. Talvez ele só quisesse um pouco de atenção, gente. Tinha um amigo. Podia fazer Vine. É filme pornô? Não, isso aqui é MMA. Mas com beijo na boca? Sem roupa? Como é grande. Ô, garçom, esse frango tá cru. Senhora, esse aqui é um restaurante chinês. Nossa, desculpa. Esse frango tá cru. Ele me disse vai. Digo já vou. Ele me disse volta. Digo vou. Me for. Tá louco? Solta as negra. Vão de eu quiser. Sou independente. Sabe aquele momento aí que você enrola, toalha no cabelo e fica aparecendo bem lá, porque em terra de Vine, toalha é cabelo, né? Só Marge Simpson ou Carmen Miranda. O que é que adianta? 500 curtidas no Instagram. Se não ônibus nem ninguém ganhou, ché. Não, eu entendo mesmo. Vem cá, quantos anos você tem? Olhando pra mim, o que que tu acha? Acho que você tá imensa mesmo, né amiga? Mas o foco aqui da conversa é a idade mesmo. Oi, gente, estamos eu, Babi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Tão natural quanto bloquear as tia, que manda e-mail tosco. Aquele recado com mil exclamações. Você não vai se lembrar de nada. E aí, oi, oi. Tchau, tchau. Obrigado.